Olha, eu sempre tive ligado não à internet mas à tecnologia e talvez hoje em dia nós chamamos empreendedorismo, eu quando tinha 12, 13 anos era talvez o desenrascanso, porque eu era aquele tipo de rapaz que tinha as disquetes, não tinha computador, mas tinha as disquetes que alguns amigos meus diziam que já não queriam e há outros amigos meus formatavas e depois vendias, está mal a jogar e o primeiro contacto que eu tive antes da internet com a tecnologia andava eu para aí no meu sétimo ano quando íamos fazer aqueles trabalhos de grupo e fomos para casa de um colega e ele tinha, nunca mais me esqueço, um comodoro amiga, um computador para videojogos, Final Fight foi o primeiro jogo que eu joguei e eu pensei assim, isto é mesmo incrível meu, uma caixa, um computador, jogos e aquilo foi viciante, foi a primeira vez que eu digo que tive contacto com tecnologia e depois foi evoluindo com as Game Gears e com as Mega Drives e eu era, imagina eu nunca, nunca tive esse tipo de jogos porque eu venho de famílias muito, muito humildes e pronto e então o que é que acontece, eu pedi aos meus colegas para o fim de semana, pagava-lhes, ok, as Game Gears, as Game Gears com o Sonic, o jogo do Sonic, pagava-lhe e depois alugava aos meus colegas durante o fim de semana para fazer mais uns troquitos e então este foi o meu contacto com a tecnologia. Com a internet propriamente dito, foi para aí no meu oitavo ano, nono ano com o Mirc, claramente, em que tu tinhas na biblioteca da escola um computador, em que tinhas que fazer a reserva de utilização do computador e chegavas lá e dizias eu quero ir para a internet e a única coisa que eu fazia, aí eu não tinha aquela coisa de, pá, vão-me ligar para aqui e para ali, eu perguntava aos meus colegas, mas o que é que estás aí a fazer? E eles diziam-me, ouve, isto é espetacular, tu consegues falar com pessoas de todo lado e eu com o oitavo ano dizia assim, até com raparigas, até com raparigas, pá, então foi aquela DDTC, o que é que fazes, DDT-clas, isto, isto foi o meu primeiro contacto com a internet e o muito interessante e já naquela altura uma coisa que me marcou foi a importância que era de daquela caixa eu trazer para o mundo real e houve algumas pessoas que eu mantive contacto durante largos anos que dali, e era uma grande conquista, conseguíamos ter a morada, a morada da pessoa e começávamos a trocar cartas aí eu fiz grandes amizades à conta disso, isto foi uma aprendizagem que eu trouxe até aos dias de hoje, que é a relevância da internet e a capacidade que que tem de nos aproximar, não bate jamais em tempo algum o incrível que é tu estares cara a cara com a pessoa e então este foi talvez o meu primeiro contacto com a internet e o meu grande ensinamento, ok, do universo digital e aí